Ah, Las Vegas! Quem é que já não ouviu falar dos grandes cassinos? E que antigamente era frequentado por pessoal de elite e grandes apostadores do pôquer? É isso mesmo, Letícia. O pôquer tem todo esse estereótipo de riqueza, todo glamour, mas não é bem assim. Começando por duas coisas. Primeiro, a gente não está em Las Vegas. Segundo, a gente vai desmistificar todo esse mundo do pôquer, não é mesmo? É isso mesmo, por isso que a gente vai falar da história desse esporte e as curiosidades dele no mundo online. É isso mesmo, tudo isso você confere agora no VIVI Esporte. Para começar o programa de hoje, estamos aqui com o gerente da Liga Máxima de Pôquer aqui de Maringá, o Marcelo Almeida. Ele que vai explicar para a gente como funciona a Liga aqui na cidade. É isso mesmo, Letícia. Mas ó, esse óculos, essa pose toda não é só charme não, é estratégia, né? No pôquer? É estratégia. Estratégia contra os adversários para não passar nenhum tipo de informações ao oponente. Então óculos, fone de ouvido, até cachecol eles usam durante a partida? Sim, até cachecol. Você usa cachecol para evitar que a jugular pulse ou que a pupila dilate. Demonstre qualquer informação para o adversário. Exatamente, Letícia. E é importante assim, é um esporte muito curioso, ainda mais aqui em Maringá, muita gente não sabe que existe aqui a Liga, né? E eu quero saber assim, é qualquer um que pode vir aqui, pode jogar, como funciona? Legal. A Liga existe aqui há mais de oito anos, tá? Então, qualquer um que seja maior de idade, pode sim vir jogar. O esporte tem crescido muito aqui, aqui em Maringá, exponencialmente. O público universitário tem vindo jogar e junto com o MMA, é o esporte que mais estresse hoje em dia. É o pôquer. Tem muita gente largando, fazendo do pôquer sua profissão atual hoje em dia. Deixou de ser um hobby, uma brincadeira entre amigos para se transformar numa profissão. E você estava falando lá para a gente que não é mais como antigamente. Você vem aqui, uma pessoa mais rica, tem tanto número de fichas aqui, é igual para todo mundo, né? Explica melhor isso. Isso. Antigamente a gente tinha mais esse estigma de que o pôquer era... É, ficava mais nas margens da sociedade e se perdia muito dinheiro e era aquela coisa com uma luz baixa, bastante... Um esporte de elite, né? É, um esporte de elite, caro. Hoje já não é mais assim. Hoje popularizou o pôquer, o pôquer barateou. A gente tem torneios aqui que a gente chama de free hall, que é a entrada free, tá? Número de fichas igual para todo mundo. Número de fichas igual. Então, tanto quem tem uma condição melhor ou outra, ele vai pagar o mesmo valor, participar do mesmo torneio e vai pegar o mesmo número de fichas. Então eles vão partir em pé de igualdade. Vão poder disputar na mesa e não no bolso. E falando de igualdade, homens e mulheres disputam no mesmo nível ou tem essa diferença entre os dois? Disputam, disputam no mesmo nível e assim, as mulheres estão dando um show, estão jogando pra caramba, estão vindo, estão vindo aqui jogando. Ainda elas representam um número menor, mas estão jogando o fino do jogo, que é como a gente fala, é um jargão nosso. Porque é um esporte mental, não exige apenas habilidades físicas, habilidade mental. E isso é maravilhoso no pôquer. A gente tem dois tipos, basicamente, de jogadores hoje, tá? O jogador recreativo e temos o jogador profissional. O recreativo, ele já não precisa desse treinamento todo, porque ele passa o dia trabalhando, não tem isso como profissão. É um lazer, né? Isso, ele tem como hobby, ele vem aqui no final do dia pra se desestressar, se divertir. Já o profissional, ele tem que ter um preparo físico, ele tem que ter um preparo emocional, um preparo mental, pra aguentar a maratona de jogos, pra aguentar horas e horas a fio na mesa de pôquer. Até quantas horas pode durar uma partida, por exemplo? Olha, depende muito do torneio e da estrutura do torneio. Mas as partidas duram 5 horas, 10 horas, 12 horas e alguns torneios até mais de um dia. Ele é fracionado em mais de um dia. Por isso é importante o preparo físico, porque ninguém aguenta ficar... Por isso é importante o preparo físico, exatamente. Mas tem os intervalos também, né? Tem intervalos, a cada... não tem uma regra, mas a cada um período, lá, duas horas, mais ou menos, te faz um intervalinho lá, uns 20 minutos, pra dar uma pausa, relaxamento, poder tomar uma árvore, se recompor e voltar pra mesa. E também tem o pôquer online. Qual que é a diferença de você jogar online ou você jogar pessoalmente, presencial? Olha, são bem distintos, o online e o live, que é o presencial. O online, ele é mais dinâmico, porque como é um software que distribui as cartas, faz as apostas, etc., ele é muito mais rápido. O número de mãos por hora, o número de mesas que você pode jogar ao mesmo tempo é maior. Você pode abrir 8, 9 telas e jogar 9 torneios ao mesmo tempo. A diferença é que, por exemplo, você não vai conseguir pegar alguns sinais do seu oponente, você não consegue estudar ele melhor, olhar no olho, entendeu? Esse negócio do óculos, lá não tem. Lá é tudo mais mecanizado, muito mais frio. O pôquer online tá crescendo bastante mesmo, e é por isso que eu e o Luan separamos aí algumas curiosidades do pôquer online. Olha só! Pois é, a internet toma conta de tudo mesmo. E com o pôquer não foi diferente. Lá na década de 1980, se você quisesse jogar em um torneio, teria que ir pra Las Vegas ou outras cidades com cassinos. Hoje não é preciso nem mesmo sair de casa pra poder jogar com milhares de pessoas ao redor do mundo. O primeiro pôquer online foi lançado em 1995, mas o esporte teve mesmo um boom em 2006, quando um jogador amador foi consagrado campeão mundial de pôquer. E tem mais, dá pra ganhar uma boa grana com o pôquer online. Os grandes portais do esporte oferecem torneios para todos os níveis, e os valores variam de um centavo até 50 mil dólares só pra entrar no jogo. E pra você ter uma ideia, o maior prêmio online pago a um brasileiro chegou a 510 mil dólares, mais de um milhão de reais. Quem quiser se arriscar nesse mundo, precisa pesquisar os grandes portais que oferecem o pôquer online. Eles são mais seguros e funcionam como verdadeiros bancos, movimentando uma quantidade enorme de dinheiro diariamente em todo o mundo. Além disso, existem partidas para todos os bolsos. E o computador nem precisa ser tão potente. Mas é essencial que tenha uma conexão 100% estável. Até porque ninguém vai querer perder o jogo, né? Além de ser uma diversão, você ainda pode ganhar um dinheirinho extra. Mas não se esqueça de que não é sorte, é estratégia e conhecimento. Muito legal. Eu queria saber, como é que funciona na mesa, na hora que a gente vai estar jogando? Tem os juízes? Como é que funciona na hora do jogo? Tem sim, tem. Hoje o pôquer tem uma série de normativas e regras para que ele possa transcorrer de uma forma tranquila e mais amena para o jogador. Então, para que você possa jogar aqui, possa jogar em Curitiba, possa jogar em São Paulo e estar norteado pelas mesmas regras. Então, existe na mesa, tem o dealer, que é o responsável por dar as cartas, embaralhar e dar as cartas. É uma pessoa independente da casa. Tem um processo, um padrão todo de embaralhamento, para que não haja nenhum tipo de suspeita sobre ele. Tem um padrão todo que é definido em convenção. E a gente tem o staff, que são as pessoas que vão auxiliar para qualquer tipo de eventualidades na mesa. Ocorreu uma eventualidade, o dealer levanta a mão, o staff vai. E tem o DT, que a gente chama, que é o diretor de torneio. Ele faz um curso, ele estuda para isso e estuda as regras do jogo. E aí, qualquer situação de dúvida, o diretor de torneio vai interferir e a palavra dele vai ser soberana. O que ele definir, uma situação que acontecer e que ficar meio em dúvida, ele vai falar como é o desfecho daquela situação e é soberano. Não se discute mais. Você viu aí que é um esporte bem complexo, né, Luan? Será que a gente vai dar conta de aprender? Eu acho que... Ah, vamos ver, vamos tentar. Um pouco talvez, né? Mas isso você confere no próximo bloco. Não saia daí. Fala, pessoal. Hoje nós estamos falando sobre o pôquer. Mas antes de aprender um pouquinho mais sobre a prática, vamos conhecer um pouquinho da história do pôquer? O pôquer é um jogo de cartas tradicional de cassinos, que pode ter dois ou mais jogadores numa mesa. Eles participam de rodadas de apostas e vence aquele que tiver a combinação mais forte conforme as cartas, que seguem uma hierarquia. Muitos jogadores consideram o pôquer um esporte do século XXI. Ele cresceu muito nos últimos dez anos. Por ser um esporte de inteligência emocional, quase não tem restrições. E qualquer um pode jogar sem nenhum tipo de desvantagem. A origem do pôquer é uma incógnita. E nenhum estudioso até hoje conseguiu dizer com precisão como e quando ele surgiu. Uma das teorias diz que o esporte vem de antigos jogos de carta, como o post da França. Nesses jogos, as apostas feitas pelos jogadores serviam para demonstrar a força e a confiança nas cartas. E esse é pra você pensar. Sabendo que o pôquer é oficialmente um esporte, o que você acha de ele ser inserido no ambiente escolar? Tá aí um desafio para os professores de educação física. Tentar quebrar o preconceito em relação a esse esporte, que desenvolve muitas habilidades, como a concentração, a paciência, o raciocínio matemático e o controle emocional. Olha, bem legal. E agora a gente vai conhecer um pouquinho da base, porque o jogo inteiro é bem complexo, né? Dinâmico, bem complexo, dinâmico o jogo. E assim, o jogo do pôquer consiste em você formar o melhor jogo possível com duas cartas individuais e cinco cartas comunitárias, que é dessa forma que a gente estava jogando aqui. Cada jogador recebe duas cartas e são cinco cartas expostas na mesa. Recebe duas cartas, tem uma rodada de apostas. A hora que termina essa rodada de apostas, o dealer, que é a pessoa independente que fica aqui só para dar a carta, ele vai e expõe as três primeiras, que a gente chama de flop. e existe uma nova rodada de apostas. Uma vez que ela estiver igualada, ele vai virar o turn, que é a quarta carta. Ele sempre queima uma carta, né? Sempre queima uma, porque se essa estiver marcada, é sempre a de baixo. Sempre para preservar a lisura do jogo. Depois a quarta carta, uma nova rodada de apostas na mesa. E aí, uma vez que igualar, ele vai para a quinta, que é o river. E aí, novamente, tem uma rodada de apostas. A ideia é você formar as duas cartas sua, individual, com a cinta da mesa, formando o maior jogo. E para, assim, combinar com as cartas da mesa, pode ser do mesmo naipe, o mesmo número, sequência? Isso, existe uma ordem. Uma ordem que é carta maior, se ninguém acertou nada, quem tem a carta maior na mão ganha. Um par, no caso, eu acabei acertando um par aqui. Acertei o par de damas. Dois pares, então, se alguém tiver dois pares, vai ganhar do meu jogo. E aí, a trinca, é o próximo jogo. Sequência, são cinco cartas seguidas, de qualquer naipe, cinco cartas seguidas. Aí, a gente tem o flush, que é o... são cinco cartas do mesmo naipe, independente da ordem. Aí, o full house, que é uma trinca, mais uma... mais um par, juntos. Aí, depois do full house, a gente tem a quadra, são quatro cartas iguais, quatro damas, por exemplo. E depois, o straight flush, que é a sequência do mesmo naipe. E, por último, que é o... os top dos tops, que é o Royal Straight Flush, que é de dez... é uma sequência do mesmo naipe, de dez reais. Então, se você tiver a sequência de dez reais do mesmo naipe, pode, como a gente diz, ir a win, apostar tudo que você não tem como perder. O legal é que é um esporte estratégico, que mesmo se você não tiver nada na mesa, você pode blefar. Mesmo se você tiver o pior jogo, você pode ganhar todas as fichas. Fazendo... demonstrando força, demonstrando que tem um jogo... Pra assustar os adversários. Passando isso pro adversário. Assim, as cartas... o truco tem as cartas mais altas, né? Mais fortes. Aqui no poker, você falou que é o reis e o ais. O ais. O ais é a mais forte, e aí vai ais, rei, dama, valete, dez, e o dois é a mais fraca. Aí isso leva em consideração, por exemplo, se eu tiver aqui fechado um, e você fechado outro, só que o meu é ais, eu ganho de você. Isso. Se você tiver um par, vamos... supondo que você tenha só um par aqui, e o outro par aqui, se o seu par for maior que o meu, você ganha. Se o meu par for maior que o seu, o par maior vai... A carta que é o mais forte, eu ganho, né? Esse baralho, ele é um baralho comum? Ele é um baralho específico no poker? Baralho comum. Com 52 cartas. Mas assim, pra saber mesmo, pra quem quer aprender a jogar mesmo, pode vir aqui? Vocês dão alguma assistência? Dão, sim. Pode vir aqui. Cada dia, a gente tem uma estrutura diferenciada, cada dia da semana, e temos dias com torneios a partir, como eu disse, freehawker da Twitter, que é na quarta-feira, na sexta-feira, 10 reais. Então, são dias para os iniciantes virem mesmo aprender. E os dealers são orientados a auxiliar essas pessoas que nunca vieram jogar ao vivo, ou não tem muita intimidade, não tem muito contato. Pode vir que aqui é o lugar da gente brincar. Aqui, todo mundo que tá aqui é recreativo, tá vindo pra aprender. E aprende mais na prática mesmo, praticando, né? Na prática, na prática. Quanto tempo leva, às vezes, uma pessoa conseguir jogar um jogo, assim, completo? Ó, muito legal essa sua pergunta. Porque, assim, varia de jogador pra jogador, mas a gente tem jogadores aqui que vai vir a primeira vez e, em questão de minutos, já vai estar sabendo, entendendo como funciona a dinâmica. Ele não vai ter toda a técnica, toda a malícia que o jogo exige, mas ele já sabe o funcionamento do jogo em alguns minutos. E, por outro lado, a gente tem jogadores que jogam e praticam pôquer há anos e ainda não aprenderam ainda os pormenores que o jogo exige. Então, quem é da área de exatos vai se dar muito bem nesse jogo também. Talvez, às vezes, os de humanas tem mais observação, né? Tem as duas coisas, porque a de humanas vai pegar um... Um jeitinho de alergo. Ele vai pegar um... Mais observador, né? Sim, ele vai pegar... A gente chama de TEL. TEL é quando... São sinais. Então, ele vai pegar... Ele vai usar a psicologia comportamental pra ver alguns sinais que o corpo vai emitir. A de humanas, quanto a de exatos, vai usar mais as probabilidades. A estratégia. Isso, vai usar mais os números se são favoráveis ou não pra ele apostar. Uma coisa que a gente não perguntou e que veio na minha cabeça agora. Tem número de jogadores que só pode jogar com tantos? Mínimo, o máximo. Não, não. Não, depende muito da estrutura do torneio, tá? Mas tem torneio... Se a gente quiser jogar em três aqui, consegue? Consegue, consegue. Mas, assim, a partir de quatro a gente inicia o torneio, tá? Tem torneios que tem um formato de seis pessoas, que é six matches. Então, seis pessoas no máximo. por mesa. Tem torneio que a mesa tem nove jogadores. Então, depende muito do formato e da estrutura do torneio. É, Letícia, agora que a gente já sabe como é que é a base, vamos pra um rápido intervalo. Na volta, a gente volta com os profissionais pra jogar, né? É, né? Tem que tentar, né? A gente vai pra um rápido intervalo, na volta, a gente vai jogar um pouquinho. É, pessoal, é embaralhando as cartas que a gente inicia esse terceiro e último bloco e jogando também. Mas, antes, eu quero te perguntar como você começou no pôquer. Olha, eu gosto muito de jogar xadrez. E o pôquer é um esporte da mente. Então, nós começamos uma turminha de xadrez, começamos a jogar, a participar. E depois, nós começamos a conhecer a Liga Máxima, começar um torneio, um torneio de pôquer. E eu comecei, assim, a jogar, a brincar, a participar dos torneios gratuitos. E assim foi. Até hoje, nós estamos jogando os torneios um pouquinho mais fortes hoje, né? Então, o xadrez te ajudou, né? Ajuda, ajuda bastante. Só que no pôquer tem uma pequena diferença. Você tem que começar a conhecer os jogos dos adversários. Como ele aposta, de que jeito anda a mesa, quem está jogando, quem blefa mais ou quem blefa menos. Porque no xadrez não tem blefe. O melhor sempre ganha. E no pôquer, não. Existe muito a bad, o blefe, existe demais. Então, você tem que saber exatamente que mão que você vai entrar. Por isso que o pôquer é um pouquinho mais interessante, até. E para quem está vindo aí pela primeira vez e quer aprender a jogar o pôquer, você tem alguma dica para a pessoa? Olha, é bom jogar primeiro esse free roll. Porque aqui é o torneio de graça, que dá algumas fichis, aí você vai começando. E tem muita gente que joga em casa, joga com os amigos, tudo. E quando chega aqui é um pouquinho mais sério o negócio. Não é tão simples assim. Mas o free roll é o melhor torneio para jogar. A gente vai jogando aqui e vocês vão me dando uma ajuda para o que eu precisar, então. Beleza? Então vamos seguir a partida? E aí Música Você está no poker há quanto tempo? Como você começou? Eu jogo fazem quatro anos. Comecei mais brincadeira em serviço quando eu trabalhava em uma empresa. O pessoal reunia na hora do almoço para brincar. Fui brincando, brincando, gostando, procurando aprender mais. E estou aí hoje. Mas você joga campeonatos? Já foi para fora jogar campeonatos? Não, eu sou mais caseiro. Eu jogo mais por hobby, então você joga o campeonato regional. Mas quando tem em Maringá, no máximo Londrina, não sou muito disso não. E você não usa óculos, né? Porque tem gente que usa esses truques, né? Eu não gosto porque me atrapalha. Infelizmente me atrapalha. Eu gosto assim de estar mais... Para mim é mais uma descontração. Eu venho, troco uma ideia, converso com o pessoal, faço amizade. Para mim, enquanto tem quem joga bola para se divertir, eu venho para o poker. Antes da gente começar essa última rodada aqui, a gente vai começar um pouquinho com o dealer, né? Primeiramente, saber o que um dealer faz. Bom, o dealer embaralha, distribui cartas, pega fichas, entrega fichas, mais ou menos isso. Mas tem que saber jogar poker também, né? Tem que saber jogar. E a gente viu aqui que não tem tantas mulheres, mas que as mulheres estão entrando nesse ramo, né? Como você decidiu trabalhar com isso? Bom, eu conhecia uns amigos que trabalhavam aqui e acabei vindo, aprendi a jogar e acabei entrando para trabalhar também. Você jogava antes? Não, eu aprendi com eles. Aprendemos em casa, jogando assim, entre nós. E o povo meio que estranha quando você fala que você trabalha com isso ou não? No começo sim, eles achavam que era, ah, é cassino, coisa ilegal. Depois eles se acostumaram, começaram a aprender que poker é um esporte como outro qualquer. Ou preconceito? Sim, deu uma diminuída bastante. Bacana, vamos para a última partida aí? Vamos para a última e a gente vai ser aqui, né? É. Você já quase perdeu, né? Não, não. Vocês ficham. Você já perdeu, né? 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 Amém. É, Letícia, a gente vai ficando por aqui, eu ganhei uma partida, você outra, então hoje dá empate, né? Hoje dá empate, um a um, né, Luan? Pra começar o ano aí equilibrado. Equilibrado. Então, beleza, vamos ver agora os próximos esportes que a gente vai ter e, pelo visto, haja aventura, hein? E nos próximos eu vou ganhar. Não, vamos ver. Homem versus Mulher, Homem versus Letícia aí. Pessoal, nós vamos ficando por aqui, semana que vem tem mais um esporte, não é mesmo? É isso mesmo, terça-feira, às 6h30 da tarde, aqui na TV Unicesmar. Até mais, gente. Transcrição e Legendas Pedro Negri